Olá galera, estamos aqui no bazar, ó, bazar Maria de Nazaré, é, o rapaz que toma conta aqui da banda Imana, né, que é do projeto Imana, mandou mensagem pra mim falando que tinha chegado mercadoria e o tempo já começou a querer mudar, tá assim todo dia, ó, tem até gravata, ó, gravata, ó, jaqueta, tem esse vestido aqui de oncinha, ó, ó, de oncinha, Mama Schutz, é Mama Schutz, ó esse aqui de festa, eu acho que é Mama Schutz, o sobrenome dela, mas Mama, ela sabe que é ela, que ela também é a louca do bazar, no vestido de festa, aqui galera, tem muita coisa, vou dar uma olhada, tem shortinho, tem calça, olha aqui, tem calça jeans, ó, aí também tem Giza Costa, né, que é a minha amiga aí também que mexe com o bazar da plataforma, que gosta, tem a vela da moda, a barfônica, adoro ela, ela é hilária, linda, maravilhinda, isso aqui, eu acho que é, muito bem, acho que não tá muito legal isso aí, não, olha que sandália maravilhosa, gente, é, Carmina, não sei se é uma marca tipo brasileira, mas, ó, linda, deixa eu ver a numeração, deixa eu ver a numeração, se for 35, ai, gente, 35, 36, olha que linda, chinelinha rasteirinha, olha, gente, que tênis lindo, importado, ó, eu acho que é importado, ou não, meu, peraí, ó, número 34, ó, mas meus meninos tem um pé de girafa, olha que uma sandália também que eu achei, ó, linda, 37, mas acho que eu vou levar assim mesmo pra mim trabalhar, olha aqui, ó, da moleca, mas é grande demais, 37, não dá no meu pé, era no pé da minha irmã, aqui tem essa aqui da carne e sete, gente, ó, gente, eu fico com dó, porque a sandália ultimamente tá descascando tudo assim, ó, não sei porquê que tá acontecendo isso, olha essa daqui, que linda, essa aqui da Vivane, olha que linda, tem essa aqui também, ó, tem esse tênis aqui, ó, ó, esse tênis aqui, tá mostrando que número que é, 32, tem até mochila, eu vou dar uma olhada aqui, né, que eu não olhei nada, tem shortinhos, ó, eu cheguei, primeiro tô filmando, poderia ter traído meu tripé, mas a Bela aqui não trouxe, aqui, shortinho, olha, blusinha pro dia a dia, aqui, ó, aqui que eu não trouxe meu tripé, não, sai, sai assim, não é meu estilo e nem estilo das colegas que eu conheço, também não, mas o que tem calça na etiqueta aqui, mas também é modelo antigo, gente, eu vou focar aqui, ó, calça, ó, calça flare, ó, assim eu gosto, ó, peraí, deixa eu abrir aqui e mostrar, ó, isso aqui é calça flare, ó, tá vendo? Calça flare, aqui também tem mais coisa, ó, deixa eu ver se tem bijuteria, ai, tem uma bolsa, olha, olha, gente, tem a bolsa, ó, rose franco, já é tua, aqui é só passar um esmaltezinho e pronto, morreu, ui, tem aqui biquíni, a peça de cima, porque não tem a de baixo, tem os potinhos, um pouquinho de bijuteria, tem isso aqui, tem até um joguinho ali de sinuca, outro patinho aqui, mas eu acho que tá quebrado, acho não, tenho certeza, um jogo aqui, deixa eu ver o que tem aqui, tem uma peteca, olha o espelho, ó, deu pra ver? Olha aqui, gente, que vestidinho, um vestidinho, ou é uma batinha, uma legzinha, parece uma legzinha pra vestir, ó, uma batazinha pra vestir com uma legzinha, eu vou dar uma olhada nisso aqui tudo, e se tiver algo interessante, algo interessante, vou olhar aqui também, tem cabide, eu tô precisando de cabide, tem cabide, deixa eu ver o que tem aqui, ainda bem que eu vim antes da minha colega Bárbara, tem até bolsa aqui, ó, tem até bolsa de viagem aqui, tem uns cabide ali, vou ver o preço, deixa eu ver se tem bijuteria por aqui, porque como tem um bijuteria por aqui, mas hoje não tem, isso aqui é um quadro, não é um quadro, mexe em tudo, ó, então galera, eu vou olhar isso aqui, uma sainha bonitinha, toda destróide, é destróide que fala pra quem gosta, shortinho, deixa eu olhar aqui, aqui, pra ver se me agrada, eu já agradei daquela sandália, e já agradei dessa bolsa aqui, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto aí, mostrando se eu comprei, ó, trovão, se eu comprei ou não alguma coisa, galera, fui até mais tarde, estou aqui no bazar, Maria de Nazaré, ou Projeto Imana, é mais fácil o Projeto Imana, Olha aqui, essa aqui eu sei que eu vou levar, essa é minha garantida.